Bom, o que é o INCC, que você vê ali nas cláusulas de um contrato? O INCC, ele basicamente é o Índice Nacional da Constituição Civil. Esse índice é um pacote de produtos, de insumos da Constituição Civil, que ele é a inflação do nosso segmento. Então, nos últimos tempos, a gente teve um aumento desse INCC e ele é corrigido em todos os contratos de um lançamento imobiliário. Então, isso é uma forma da construtora se resguardar em relação ao crescimento do valor do custo de obra. E, ao mesmo tempo, é algo justo. Algo justo porque você está corrigindo também o valor das parcelas e também adequando isso no valor de venda. Então, esse é um índice normal, é a inflação que a gente tem aí dentro do contexto do nosso segmento da Constituição Civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.